A busca do primeiro emprego não é fácil, mas o César e Senai tem um curso para menores aprendizes e também para os jovens que querem buscar o seu primeiro emprego. A gente faz a seleção, nós não, né, empresas, empresas, indústrias daqui da região faz a seleção dos jovens em novembro e dezembro, sempre no final do ano. Então agora esse ano a gente já fechou as turmas, né, porque funciona assim, a empresa faz a seleção, faz as entrevistas lá e daí encaminha para nós, para a gente fazer as matrículas. Aí a gente fecha as turmas aqui, então esse ano nós fechamos duas turmas de técnico e qualidade e uma turma de assistente administrativo. De acordo com a lei da aprendizagem, eles têm que ter acima de 14 anos até 23 anos e 6 meses. Na verdade até 23 anos, porque quando ele faz 24 anos o contrato automaticamente já encerra, então ele não pode fazer 24 anos no meio do ano, né, ele tem que fazer sempre no final do ano. E ele tem, esse aluno tem que estar estudando no mínimo o nono ano, acima e ensino médio. Ou já ter terminado fazendo faculdade. Eles têm um curso de acordo com o cargo deles e também para ganhar o dinheirinho deles, né, que nem tem alguns que ganham meio salário, tem alguns que chegam a ganhar quase um salário. E ajudam as famílias e ainda facilitam para entrar no mercado de trabalho. Nós estamos abrindo cursos de técnico em redes de computadores, que é uma inovação agora aqui na área técnica, da informática, técnico e eletrotécnica, que a gente já tem duas turmas, a gente vai abrir mais uma turma. E aí tem cursos variados em outras áreas. Para o segundo semestre a gente vai ter eletricista de rede, vai ter na área de alimentos, enfim, vai em todas as áreas. E aí E aí